Tá com medo, daria! Um, dois, vai! Eita menina, não vai de faca que eu já sou, vem! Tá maluco, cara, me puxou um separamento de mão, eu isolo meu peão. Vai, meu pai! E o seral tá muito bom, cola de trigo e macarrão. Vai, mané, conselhinha! A mão vai tomar sacode. Um, dois, vai! Vai, cagão! Só chora quem voa, mané! Um, dois, vai! Vai, mané, mané! Toma essa lavada pra cima na cara! Um, dois, vai! Vai! Tá com medo, tá correndo pra voz, mané! Não, 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 não. Tá saltando o puro, tá? Um, dois, vai! Tomou dormindo! Manda a busca! Vacilou, hein, menor! É o bicho! Um, dois, vai! Que que foi isso? É o bicho, é particular! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amiga! Saiu, mané! Toma, galo! Bota a outra! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Afe! Afe! Ei, tá chocando! Tá com medo? Galinha! Vai, garoto! Tá maluco, cara? Um, dois, vai! Dois olhos, meu peão! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Um, dois, vai! Vai, garoto! Vixe, que largada! Toma, bebezão! Toma, bebezão! Vai tomar sacode! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Ai, que outra, meu freguês! Caiu! Tá correndo, tá correndo, tá correndo, barulho, barulho Um, dois, vai Vem da busca Nossa, que tapa Aê, tá com medo, vem pro particular Um, dois, vai Tá puro mentira Ai, dá aí, braço de violão, tu não puxa nada Um, dois, vai Ai, toma, coxa de pepira Não dá pra eles, que eles tentarem É, é a braçada mortal, meu garoto Um, dois, vai Ê, tá chocando Tá, é, tá, é, tá, eu sou o homem má Medo, galinha Um, dois, vai Eita menino, não vem de faca que eu já soube, hein Tá maluco, cara, muito puxão, separamento de mão Um, dois, vai Terceira alta, muito bom Bola de tribo e macarrão Vai, meu senhor A mão vai solar essa morte Vai Só chora quem voa, mané Vai, cagão Mano, marinha, braço Sim, manacara Tá com medo, tá correndo o pagode, maré Fico Pedemushka It'sД Eita понял, todo Tá soltando por... O que é isso?